E que horas você vai dormir? Eu durmo lá para as 10 horas. Eu vou dormir depois da meia-noite. E que horas você vai dormir? Tarde. Bem, eu gosto de dormir meio cedo, sabe? Agora é, na faixa depois das 11 horas. Meia-noite? 11 horas. É relativo, assim, quando eu estou mais cansado eu durmo mais cedo. E quem que decide que horas você vai dormir? Eu mesmo. Eu? Eu que decido. Eu. Não, meu cérebro mesmo, eu mesmo porque... Quem que escolhe? Eu. E desde quando você dorme a hora que você quer? Desde muitos anos. Sempre. Acho que eu sempre escolhi meu horário de acordar, de dormir. Acho que desde criança, assim, né? Acho que desde que eu me conheço por gente. Desde quando? Oito meses. E faz quanto tempo que é você que escolhe esse horário? Dois meses atrás. E sempre foi assim na sua vida? Não. Minha vida não foi sempre assim, não. Eu já tive altos e baixos. E antes não era assim? Antes eu vivia no hospital, né? A minha casa, que eu mais gosto, porque eu tenho liberdade. Porque eu tenho tudo. Lá eu sou feliz. Por quê? Porque antes eu não tinha felicidade antes. Porque antes eu vivia num hospital. Acho que levou uma semana depois, ou uns 15 dias, né? Houve uma reunião da equipe, né? Que a casa que nós estávamos era nossa, né? Então a gente se sentia orgulhoso. Porque eu vivia muito preso, sabe? Num muro muito alto. Tinha mais ou menos dois metros de altura. Tinha um jardim grande, tinha piscina, campo de futebol. Mas ficava ali só. Então, 13 anos. É muita coisa. Sabe que eu peguei muito trauma, assim, de ver os pacientes jogados no chão. Sem roupa, sem nada. Dormia na grade. O firmeiro batia nos pacientes. Amarrava na grade de ferro, assim, na cascama de ferro, que tem botido ferro aqui do lado. Amarrava no macacão de força e dava a F. Eu peguei muita trauma. Por isso eu pedi pra sair de lá, senão eu ia ficar meio, mais traumatizado ainda. Entra ali dentro é um portão fechado, mas é uma parede fechada. Assim, uma parede fechada, você já viu, né? Uma parede fechada. Você não sai mais dali. A gente cresce, a gente brinca, a gente aprende a comer, enfim, a gente exercita a nossa vida. E em hospitais as pessoas não fazem nada disso. Elas vão sendo sequestradas da vida delas e vai virando um vazio. Você chega, você vê pessoas com a cabeça raspada, você vê pessoas nuas, todas uniformizadas. Isso não é cuidar. É transformar o outro em vítima do sofrimento psíquico dele mais uma vez. Mas graças a Deus eu consegui hoje uma casa, uma casa poder morar, que é a RT. Acende, acende aí. Esse aqui é o meu quarto. É, tá quente. Foi feito agora. Senta aí, Zaque. Agora é só sentar aí. Fica leite, Zaque. Serve, Zaque. É? A Tátima não veio mesmo, né? Não. Só a tardezinha. A tardezinha, velhinha? A residência terapêutica é um dispositivo fundamental, que garante o retorno à vida social. Então ela garante o direito à liberdade, né? A liberdade e a vida em comunidade, que é um direito básico do cidadão. Desinstitucionalizar é recuperar a possibilidade da vida em sociedade de pessoas que têm uma incompletude, como, aliás, todo ser humano. Todos nós somos incompletos. Esses que foram para os manicômios, porque aconteceu com a vida deles esse desastre. Estão numa situação de crise, tem quadro clínico para internação, interna, cuida, trata e volta para casa. Essas pessoas tinham esse processo e não voltavam para casa, continuavam dentro dos hospitais. E que muitos passaram quase toda a vida, décadas, dentro dessas instituições. E a instituição causa um mal. A institucionalização prejudicou, em grande parte, a vida dessas pessoas. Que se não tinha algum distúrbio mais grave, sofreu a influência da institucionalização? Adoençou-se pela maneira como passou a ser tratado durante toda a sua vida? Isso já comentei com o doutor Rafael, que é o meu médico, agora atual, né? Que eu não consigo sonhar. Por causa que eu tomava há muitos anos o remédio, mas eu não consigo, assim, vamos dizer, uma pessoa raciocinar, assim, no cérebro, trabalhar com o cérebro. Eu só falo, assim. Eu sei ler, sei escrever, sei conversar, sei entrar, sei sair. Amanhã, amanhã, eu levanto e o que aconteceu, aconteceu. Como foi o primeiro dia que você chegou na residência terapêutica? Ah, eu estranhei um pouquinho, só ter atrapalhado de novo é meio difícil. É normal. Não, não é que eu, assim, eu não sabia, né? Eu estava ajudando a rouparia, eu falei, ah, convidaram para me mandar na residência. Aí eu falei, eu vou, então eu não vou ficar no Veracruz. Também 25 anos no Veracruz. Eu cheguei, assim, amedrontada, assustada, porque, em 26 anos, né, morando num hospital, para chegar, de repente, numa casa, a gente fica estranha, né? Porque a gente pensa assim, nossa, como tão diferente que é tudo, né? Então, a gente fica estranha. Aí eu fiquei, assim, maiando porta, quebrando tudo, destruindo as coisas das casas, né? Então, fiquei, assim, estranha. Aí eu, como acostumei, a minha própria casa, cuidar da minha própria casa, a Sussanara ajuda a gente, cuidar, tudo. Hoje, gente, vocês não têm ideia, se eu vou para alguma casa de alguém, de alguma funcionária, eu fico louca para vir para minha casa rapidinho. Eu fico assim, eu quero para minha casa, eu quero para minha casa. E ela não vê a hora de me chegar na minha casa. Eu sou assim, tão acostumada que eu sou na minha casa. Eu sou louca para minha casa, não abro a mão da minha casa de jeito nenhum. Quem que mora com você lá, Val? São sete pessoas comigo. E eles são seus amigos? Família. Família. Não são seus amigos? Não, não há amigos, são famílias. Eu amo todos eles, de coração. E você, Tati? Marinho de noites. Mas tiram o que? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. E você conhece ela há bastante tempo? Quatro anos. E você cuida dela ou ela cuida de você? Ela cuida mais dela do que ela de mim. Legal. Ela é muito legal mesmo. O que você mais gosta dela? Eu sei o que ela fala. Eu sei o que você gosta dela. E, Val, você consegue conversar com ela? Você conversa? Ah, depende, vou tentar mais ou menos. O que é namorado, Lu, Joali? Tá lá onde? Tá lá. Diz que ele morreu. Ele diz que ele morreu do coração. Eu gosto de gostarim. É, gostar de comida. Com canjica, arroz doce. Falar em comida com ela mesmo. Quer comer macarrão? Nada, Lúcia? Vai ter macarrão. Ela viu? E salsicha? Vai ter salsicha? E linguiça? Eu vou fazer bolo. Ah lá. Vai ter bolo. 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 Mas eu acho que também lidar com desejo, com querer as coisas, eu acho que tem sido um desafio para eles. Tem sido complicado porque, muito pela longa permanência na instituição, esse desejo também ficou comprometido. O querer as coisas também ficou comprometido. E eu acho que o fato de fechar as rotinas em horários, horário para aquilo, horário para isso, para aquilo, eu não tenho muitas coisas minhas. Como é que a gente consegue ter desejo com pouca opção? Como é que a gente vai querer alguma coisa sendo que não é ofertado? E com a vida para a cidade, com novos repertórios, várias coisas, aí o sujeito começa a se colocar enquanto o papel do sujeito mesmo, um sujeito que tem vontades, que tem desejos, que tem limitações, mas que com parceria, com ajuda, consegue lidar com essas limitações. E as pessoas começam a escolher, escolher, desejar, sentir vontade. O que eu gosto de fazer é o que aparecer, né? Eu gosto mais de fazer assim, ajudar assim, lá, fazer limpeza da casa, cuidar. A única coisa que eu não sei fazer é comida. Para fazer louça, lavar louça, eu sei fazer lavar louça, limpar a casa, tudo. Eu faço almoço, dou almoço para tudo, deixo a cozinha para eles arrumarem, eles arrumam a cozinha. Falei, agora é a cozinha de vocês. Que nem eu, eu não participava desse negócio de cozinhar sozinho, de fazer as coisas sozinho. Agora aqui já não faço as coisas sozinho, aí pegam a carninha, reúne o pessoal, assim, não tem carne no freezer. Conta dois quilos de um, mais dois quilos de outro, dois de outro, a gente faz um churrasquinho e passa um dia sensacional. Aqui no hospital não dá para se fazer isso aí. Que era aquilo, era para todos. Porque vinha, não vinha para um, vinha para todos. É assim, todo mês faz a compra. Então, a gente faz o cadarpo assim. Vão, vão se pôr. Val, o que você quer comer? Eu falo assim, eu quero comer panqueca noé, arroz de forno. E você, Sujaquim? Bacalhau. E você, Rosanã? Panqueca. A Sueli, como não sabe falar, mas nós já sabemos o que ela gosta, batata frita. A Lourdes, como ela, você vê como ela conversa, né? Porque você viu a conversa que teve com ela. Ela gosta mesmo de macarronada. Então, macarronada para ela. Então, é feito assim. Entendeu? Cada um escolhe o que quer. Quantos anos você morou em hospital? Eu não faço ideia, não. Você não lembra? Não. O que você gosta mais? Eu gosto de tudo que eu faço. Você gosta de tudo? É. Você viu quantos trabalhos eu tenho aqui? Eu vi. É que eu desenho vários trabalhos de uma vez. Tem vez que eu sento nesse canto, eu pego as folhas e vou riscando os trabalhos certinho. Não é cópia, né? É riscado, laçado direto, sabe? A maior parte dos desenhos que eu fiz é com perspectiva só. É negócio de fazer perspectiva. É? Tem... No quarto da... No primeiro quarto, a dona Iliette, o quarto que eu pintei lá, aquele cor de rosa, foi eu que pintei também. Nesse quarto não foi eu que pintei, não. Só carreguei os armários. Mas o quarto azul, era mais azul clarinho, você lembra? Não. Você não chegou a ver? Era azul clarinho e lilas por cima. Aí pintaram de outra cor, ainda não dormi mais, preferi fazer as tarefas pra finalizar. Eu não lavo roupa não, a máquina lavo. Quem põe na máquina pra pendurar sou eu. Por quê? Ah, sei lá, eu opero a máquina e penduro as roupas da Ana, de todo mundo. Esse nome terapêutico é para poder justificar oficialmente que o Ministério da Saúde, que a política de saúde financia essa locação, essa habitação. Mas muitas dessas residências no futuro serão desnecessárias. E muitos vão passar a ter suas próprias residências, se não por aquisição, por locação mesmo, com seus recursos. E a Zé e Luiz, você conhece eles? Conheço. Eles moravam nesse quarto aqui. Ah, é? Já fomei muito, porque fomos de corda com elas também. E por que a Zé e Luiz não moram mais aqui? Eles não dão de cara com a geladeirinha deles, com o fogão deles. Você quer filmar também? Eu morei 25 anos de internação. Eu não sei quantos anos, porque eu fiquei no quarto hospital. E faz quanto tempo que vocês saíram do hospital? Nós saímos... Faz mais de três anos. Faz mais de três anos mesmo, eu sumimos. Onde vocês se conheceram? No Pinel. Quem que teve a ideia de sair da ART? Nós dois. Nós dois. É. Casamos lá. Lá na residência. Casamos, já vem embora pra cá. E teve alguma coisa que é difícil aqui, de morar sozinho? Não é, não. Não é difícil, não. Nós vamos na duta. No parque, no circo. Nós vamos na duta, pagar as contas. Nós vamos na duta, pagar as contas. Paga a conta da luz. As contas, tudo ganhado. Separa. Nenhum, separa. Separa o dinheiro assim, aí... Você cuida dele ou ele cuida de você? Ele cuida de mim. E você, Luiz, você cuida dela? Ela cuida de mim, eu cuido dela. Vai, Luiz. Vai, minha filha. É dos colegas do CID, que trabalha nas comunidades. Apesar do nome, residência terapêutica, é uma casa como qualquer outra. E que tem atenção e suporte no centro, chamado CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Mas também tem o suporte da rede básica de saúde. O agente de saúde é importante no PSF também, para fazer essa visita na residência, os pacientes que não podem ir até o posto. Eu venho todos os meses. Não só aqui, mas nas outras casas também. E se eles precisarem, eu venho antes. Você está bem, Dona Eulina? Está com dor nos quartos? É. Desde quando? E você está tomando seus remédios? Toma. Não pesa mais, né? Um, dois, três, e... Porque assim, a gente tem que ver a saúde ao todo, né? O paciente da residência terapêutica são os pacientes que são acostumados a ser tratados com psicólogos, com psiquiatras. Mas eles não têm só essa parte. Eles precisam colher exame de sangue, as mulheres precisam fazer papanicolau. Eles precisam passar no dentista, como qualquer outro paciente que esteja fora desse contexto. E nós estamos lá para ajudar. Tem um reconhecimento de que as pessoas são sujeitos, que é gente, né? Quando a gente diz que alguém pode morar numa casa, você já diz a ele que ele não é algo tão ruim que ele precisava ficar trancado naquele hospital. Essa sua casa, você vai entrar dentro do ônibus e vai até o supermercado, ela vai o quê? Ela vai bater no vizinho, ela vai... Não, ela necessariamente, ela também tem que se posicionar. Eu acho que esta é uma aposta que a gente faz junto com as pessoas. De que elas podem ser sujeitos de direitos e responsabilidades, inclusive. Quando você pensa deles, o que você faz? Eu saio para a rua. Eu tenho carteirinha de ônibus, eu pego o ônibus. E para onde você vai? Eu vou andar aqui e se trocar, vou para... Tem vezes que eu vou passear no Vera Cruz de ônibus sozinho. E eu dizia que você andou de moto, é isso? Quer dizer, eu sei pilotar moto, entendeu? Mas a moto que eu ando, um amigo meu que pilota. Eu tenho capacete, tenho brusão de couro. Então eu ocupo o tempo. Não todos os dias, né? Mas saindo com ele, indo fazer serviço, entrega, essas coisas. Quer dizer que o dia meu é sempre ocupado, assim, comigo mesmo, entendeu? É, como eu disse para você, a gente vai à praia, ao sítio, a gente vai também ao shopping. A gente se distrai muito, se diverte muito mesmo, a gente curte muito a vida. Aqui é eu e meu namorado. Miguel. Todo mundo viaja junto. A gente tira dinheiro da gente mesmo, assim, paga a casa da praia, a... Como fala aqui? A caravan? Como fala? A van. Pra levar. E aí, a gente vai e fica hospedada. E pra buscar, pra trazer, a van vem trazer a gente também. É, praticamente, eu tava mais na praia, cadê o Bento? Ah, não tá aqui, não, cara? Ah, deve ter lá praia, conversando, ó. Eu sempre tava lá, na praia. Era assim, pra eu sou dito, dono da praia, aí eu sou joão, né, eu não ia ali e lá. Não fui na praia, nós sentava ali, ó, a turma dos aposentados. A gente ficava batendo, ó, conversando, ó, apurada, conversando. Vão em vários lugares sozinha. Porque eu gosto, pra você ficar mais bela, mais, mais cabelo, mais hidratado, mais bonito, mais macio. Obrigado. Esse é o meu carro de cabeleireiro, entende? Daqui do Santa Mária. E a bebê do Santa Mária. Como é que eu posso explicar pra você o futuro? Ah, meu futuro vai pra melhor. É? Daí eu comprei um tablet pra mim, tablet. Um tablet? É. E aí? Aí eu vou ver se eu compro o chip pra mim, estudar, pra me voltar a estudar. Ah, eu tenho vontade, eu entendo um pouco de um pouco de eletricista. Eu sei desmontar a máquina de torceder e montar. Então, e você quer aprender mais? O que você quer fazer? Aí eu, 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 eu vou, eu pergunto pra minha irmã, eu vou arrumar uma professora particular pra mim dar aula, pra mim. Porque eu não, eu naquela época não tinha estudo, né, eu era pequenininho. Se eu fosse mais jovem, né, talvez eu tenha interesse em reaver a vida de novo, né? Ter as minhas coisas, ter meu carro, que eu tinha carro de motorista, tinha carro, moto. Agora eu sou bem mais feliz, né? Ando pro centro da cidade, né? É uma liberdade que não tem, não tem preço. Livre. Sem compromisso nenhum, hein? E, Luiz, você sabe que tem gente que mora em hospital ainda, né? Tem. E você acha que tem gente que tem que morar no hospital? Tem nada, tem que sair. Tem gente que mora no hospital, não sai? Tem. Eles tem que sair de lá. Hospital não é vida pra eles, não. E eles não saem por quê? Não sei. Mas é ruim, não é ruim? Tem mais que tirar antes, mais rápido possível do hospital e arrumar residência pra elas morarem numa residência. Dê mais, mais rápido possível. Quem tiver, quem tiver ouvindo essa gravação, quando for ouvir, o ministro da saúde, o governador, que abra residência pra poder morar, que não tem como morar num hospital. O hospital não foi feito pra morar, não. Então, abra, dá uma chance pra essas pessoas. Vocês vão ver como elas vão melhorar, como elas vão se sentir melhor, como elas vão saber o que é liberdade. Esse é meu recado. Valdeci Elias de Carvalho. Obrigado. Oi, leva eu minha saudade, que eu também quero ir, minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair, leva eu, leva eu, leva eu, minha saudade. Na noite de São João, na noite de São João, na casinha da tapeira, quando chego na ladeira, tenho medo de cair, leva eu, leva eu, minha saudade. Oi, leva eu. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando lhe veio Meus olhos vão te seguindo E pelas ruas, as caminhando Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesse como eu sou, tô carinhoso E o mundo que a quero Não se desespere, meu amor Não puja mais, não puja mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus Meus, nem o tino do teu Me matar é só paixão que me Se for que me devore Só assim então Serei feliz Bem feliz Deu pra gravar? Gravou? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau